É monte atrás de monte, é monte a fonte nunca mais que seca Saudade ainda só moça, aquele poço não tem fundo É o mundo e dentro, é o mundo e dentro, é o mundo e dentro É o mundo que me leva Era tanta saudade, é pra matar, eu fiquei até doente, eu fiquei até doente menina Se não mata a saudade, é, deixa estar, saudade mata a gente, saudade mata a gente menina Quis saber o que é o desejo, de onde ele vem, fui até o centro da terra e é mais além Procurei uma saída, o amor não tem Estava ficando louco, louco, louco de querer bem Fiz chegar até o limite de uma paixão Embaldear o oceano com a minha mão Encontrar o sol da vida e a solidão Esgotar o apetite, todo o apetite do coração Mas a tua saudade é pra ficar, aí eu encarei de frente, aí eu encarei de frente menina Se ficar na saudade é, deixa estar, saudade engole a gente Saudade engole a gente menina Ai amor, miragem minha, minha linha do horizonte É monte atrás de monte, é monte a fonte, nunca mais que seca Saudade ainda só mostra aquele poço não tem fundo É o mundo e dentro, é o mundo e dentro, é o mundo e dentro É o mundo que me leva Quis saber o que é o desejo, de onde ele vem Fui até o centro da terra e é mais além Procurei uma saída, o amor não tem Estava ficando louco, louco, louco de querer bem Quis chegar até o limite de uma paixão Baldear o oção com a minha mão Encontrar o sol da vida e a solidão Esgotar o apetite, todo o apetite do coração Mas voltou a saudade é, pra ficar Aí eu encarei de frente, aí eu encarei de frente Se ficar na saudade é, deixa estar, saudade engole a gente Saudade engole a gente menina Ai amor, miragem minha, minha linha do horizonte É monte atrás de monte, é monte a fonte Nunca mais que seca Saudade ainda só moça, aquele poço não tem fundo É o mundo e dentro, é o mundo e dentro É o mundo e dentro, é o mundo que me leva É o mundo e dentro, é o mundo e dentro É o mundo e dentro, é o mundo e dentro Humor para você É o mundo e dentro